Olha o resultado dessa trade que a gente fez com o requisito do SBC 93 barra 94, a gente comprou muitas cartinhas aí do overall 89 que era o requisito desse SBC pagando 1 milhão 480 mil coins que é o preço mínimo, comprei várias cartinhas, quero mostrar pra vocês este é o requisito, pedia 4 cartinhas de overall 89 negociável. Então como tinha várias cartinhas ali full order no mercado, eu fui lá no mercado e comecei a comprar e também passei essa dica de trade pra vocês, eu comprei 556 cartas overall 89, eu comprei muitas cartas aí no preço mínimo, eu vendi essas cartas mais ou menos pelo preço de 2 milhões e 900 a 3 milhões e 40, foi o preço que eu vendi essas cartas. Quero mostrar pra vocês a carta do Lange por 3 milhões de coins, a carta do Tevis por 2 milhões e 900, 41 milhões de coins aqui, a carta do Tevis por 2 milhões e 900, mais 65 milhões de coins, mais carta do Tevis. Aí depois as cartas do Tevis começou a sair por 2 milhões e 980, então a gente foi vendendo pelo preço máximo, vendemos a carta do Ricardo por 2 milhões e 990 também, então foi um resultado bem interessante né, como vocês podem ver. A gente conseguiu ganhar muitas coins tá, vendi as cartas do Coxa também por 3 milhões de coins, 2 milhões e 990 tá, então eu postei essas cartas ali vendendo em live com vocês, eu vendi todas as cartas que eu tinha ali já 89 durante a live que eu postei no domingo à tarde, ok pessoal? Então só pra mostrar pra vocês aí o resultado incrível que a gente teve aí com a trade overall 89, pagamos 1 milhão 480 mil coins em cada carta, mais de 556 cartas aí ao total adquiridas. A gente vendeu em torno de 2 milhões e 900 a 3 milhões e 40 mil coins tá, então foi um lucro insano, mais ou menos eu ganhei 644 milhões de coins de lucro nessa trade overall 89. Hoje nesse vídeo então pessoal eu quero mostrar pra vocês outra trade que dá pra vocês fazer pessoal aí com cartas inegociável, as cartas que você tem no seu clube dá pra você fazer muitas coins. Como você vai fazer isso pessoal? Eu comprei aqui algumas cartas que eu tenho aqui com classificação, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês como você está usando a sua carta inegociável pra você estar ganhando coins aqui no FC Mobile, então eu vou mostrar certinho como você pode estar fazendo isso de duas formas. Todas essas cartas que eu comprei aqui é pra mostrar pra vocês então como vocês vão estar fazendo pessoal esta trade tá, então eu comprei elas na joia azul E eu quero mostrar pra vocês como vocês vão estar fazendo isso. Todas essas cartas que eu tenho aqui, eu tenho elas inegociável aqui no meu time, então eu comprei a carta negociável, você precisa fazer isso, você precisa comprar a carta negociável pra você estar utilizando a sua carta inegociável. Então eu tenho a carta do Candel, tem várias cartinhas inegociável, mas só mostrei aqui algumas, a cartinha do Salah, a cartinha do Benacer, Lewandowski, a cartinha do Endo, tem várias cartinhas que você pode estar fazendo isso, ok pessoal? A primeira coisa, quando você for comprar uma cartinha, você tem ela inegociável, você pega e pesquisa ela no mercado, vê se você encontra no mercado do FC Mobile. Ah, encontrou a cartinha, é a mesma carta que você tem? Aí tem como você comprar ela com classificação, são 5 classificações, verde, azul, roxo, vermelho e laranja, tá? Então tem como você comprar elas com essas cores. Vocês podem observar que a gente comprou todas as cartinhas com classificação azul. Pra você jogar ela pra classificação roxa, você precisa de duas cartinhas inegociável. Então agora a gente vai fazer esse esquema da gente ter 50% de probabilidade de dar certo e 50% de probabilidade de dar errado. É sorte, você precisa de sorte pra você conseguir ganhar mais coins. É a mesma coisa de você abrir um pack ali com 50% de chance de você tirar uma carta muito boa e 50% de chance de você tirar uma carta muito ruim. Então é isso que a gente vai estar fazendo agora com essa trade, com cartas inegociável. Eu comprei cartas negociável porque você vai estar jogando a sua carta inegociável na carta negociável. Vou dar um exemplo pra vocês aqui com a cartinha do Endo. Cada cartinha vai ter uma classificação aqui. São 5 níveis de classificação. Verde, azul, roxo, vermelho e laranja. São 5 níveis de classificação. Então, pra começar, se você quer fazer uma subida de classificação garantida, pra você fazer essa carta valorizar no mercado, você precisa comprar ela na joia verde e jogar ela na joia azul. Aí é garantido que você vai estar conseguindo aí, pessoal, ganhar aí mais ou menos o que? 1 milhão de coins? Você vai pagar então 4 milhões e 300 na cartinha do Endo e você vai estar vendendo por 5 milhões e 620 mil coins. Então você vai ganhar mais ou menos aí 1 milhão de coins aí se você usar sua carta do Endo inegociável. Mas tem a segunda forma, que é o que eu indico pra vocês, que eu quero passar pra vocês, que tem chance de você ganhar mais coins aí do que 1 milhão de coins. Que é, no caso, comprar a sua carta com classificação azul, pagando aí 5 milhões e 90, no caso aqui é o preço que ele tá valendo agora, e vender essa carta por 7 milhões e 960 mil coins. Então é essa a forma que eu quero mostrar pra vocês. Então em vez de você ganhar apenas 1 milhão de coins, fazendo assim, então, em vez de você ganhar 1 milhão de coins aí garantido, você pode tentar a sorte e ganhar aí 3 milhões, 2 milhões aí de coins aí, pessoal, fazendo esse esqueminha que eu quero mostrar pra vocês agora. Ah, Rafael, como funciona isso? Então eu comprei as cartinhas com a classificação azul, pra ensinar pra vocês como fazer. Então eu vou resgatar aqui a cartinha do Endo, com a classificação azul. Agora vamos aqui para o meu clube, e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai estar fazendo isso. Pessoal, lembrando, tá? Tem como você fazer isso garantido, tem como você fazer isso com a sorte. Vamos começar aí, pessoal, com a sorte. Então, no caso aqui eu tenho a classificação aqui do Endo. É, lógico, você vai ter que usar a carta inegociável. Como eu tenho várias cartinhas dele aqui, eu não sei qual que é a inegociável, hein? Aí complicou, hein? Porque eu não sei qual que é a carta inegociável. Se você tiver outras cartinhas aí, você precisa saber qual que é a sua carta inegociável. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou jogar um treino na carta, tá? É isso que eu vou estar fazendo. Então você vem aqui, pessoal, e joga um treino na carta. Você tem que procurar a sua carta. No caso, a carta inegociável do Endo. Então é só você clicar nela, clicar em detalhes e procurar ela. No caso aqui, já achei a primeira carta. No caso, eu acho que vai ser, então, as três primeiras cartas que eu tenho aqui, ó. Então, inegociável, ó. Essa carta é inegociável, então eu vou jogar um treino. Vou jogar para o nível 1, treinar. Beleza, só para eu saber que essa carta é inegociável. E vou na segunda carta também. Só para eu não misturar as cartas negociável com as cartas inegociável. Então vamos lá. Vamos aqui na segunda carta. Detalhe, também é inegociável. Vamos jogar aqui um nível de treino e treinar. Aqui está as cartas inegociável. Então vamos usar uma carta para mostrar para vocês. Tem como você fazer, então, pessoal, com 50% de chance de dar certo. E 50% de chance de dar errado. Se eu usasse as duas inegociável, eu conseguiria 100% de chance. Então eu vou usar apenas uma para mostrar para vocês se vai valer a pena ou não. Se a gente vai conseguir ter sorte. E eu tive azar, né? Para vocês verem. Então, se você usar uma carta, você vai ter chance de dar certo e chance de dar errado. Se dar certo, a carta vai valorizar aí, pessoal, umas boas coins. Aí você vai no mercado e vende a sua carta. Então vamos usar outra carta agora para mostrar para vocês como exemplo também. Eu tenho três cartas inegociável. Mas mesmo assim, eu vou estar usando aí 50% de chance de dar errado e 50% de chance de dar certo. Para mostrar para vocês como funciona, então, esta trade com carta inegociável. Se eu colocasse, então, as duas cartas inegociável, eu teria ele garantido subindo aí, pessoal. Para classificação aí roxa e também para o ger 94. Mas eu vou tentar a sorte com apenas um para mostrar para vocês aí que a gente vai conseguir ter essa sorte. Agora deu certo. Então, com a carta doendo aí, eu consegui subir para a joia roxa. E agora vamos ver quanto que ele está valendo no mercado. Só para mostrar para vocês como funciona, então, esta subida de classificação. Vamos em meus jogadores. Vamos ver o tanto que essa carta valorizou. Vamos colocar para vender. Está saindo atualmente por 8 milhões e 10. E agora a gente vai fazer um cálculo aí. Assim que vender essa carta, para a gente ver o tanto de coins que a gente vai estar faturando aí, pessoal. Com essa carta doendo. Enquanto a carta doendo vai vendendo aqui, eu vou fazer com outras cartinhas. Vamos resgatar a cartinha do Kanté. E eu vou tentar a sorte com a cartinha do Kanté também. Vamos em meu clube, jogadores. Vamos selecionar a cartinha do Kanté negociável. Que é a ger 95. Subida de classificação. Usar a carta inegociável com 50% de chance de dar certo. Vamos usar, então, a nossa cartinha do Kanté com 50% de chance. Vamos ver se a gente vai ter sorte. E conseguimos. Agora é só colocar a cartinha para vender. Usamos a inegociável. E a gente vai faturar algumas boas coins com certeza. Então, vamos selecionar aqui meus jogadores. A cartinha do Kanté e colocar para vender. Vamos ver. Ele está valendo 15 milhões e 600. Vamos colocar para vender. E vamos selecionar outra cartinha. Vamos com a cartinha do Salah. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá no meu clube. Jogadores. Pegar a cartinha do Salah. Ger 93. Subida de classificação. Usar a carta inegociável. Não recomendo usar a carta do Mascherano, tá? Usar apenas a carta que você tem inegociável com 50% de chance de dar certo. É uma trade, tá, pessoal? Você vai ganhar coins fazendo isso. Vamos lá. E deu certo novamente. Então, a gente vai vender essa carta também. Vamos mostrar para vocês. Vamos para o mercado. Meus jogadores. E selecionar a cartinha do Salah para vender. Desbloquear e vender. Ele está saindo atualmente por 9 milhões e 400. Você consegue vender fácil. Então, eu vou colocar 9 milhões e 400. Colocar para vender. Pronto. Vamos fazer com outra cartinha também. A cartinha do Benacer. Vamos fazer então com essa cartinha. Para mostrar para vocês se a gente vai ter sorte ou não. Isso daqui é sorte, tá, pessoal? Vamos selecionar a carta. Subida de classificação. Selecionar a cartinha inegociável. 50% de chance de dar certo. E 50% de chance de dar errado. Vamos lá. E a gente deu falha nesta vez. Então, tudo bem, tá, pessoal? Acontece. É uma trade, tá? É 50% de chance de dar certo. E 50% de chance de dar errado. Vamos selecionar outra cartinha para mostrar para vocês também. Agora, a cartinha do Lewandowski. Então, vamos aqui. Em clube. Jogadores. Vamos na carta do Lewandowski. Subida de classificação. Selecionar a carta inegociável. E subir a classificação. Vamos ver. E agora, deu sorte também. Então, conseguimos subir a classificação. E agora, vamos colocar essa carta para vender também. Então, vamos aqui colocar para vender. Vamos aqui, então, selecionar meus jogadores. A cartinha do Lewandowski. Desbloquear. Vender. Ele está valendo aí 8 milhões e 400. Vou colocar por 8 milhões e 400. Ok. Vamos selecionar mais uma cartinha. Agora, a carta do Ananá. Vamos já selecionar, então, outras cartas também, ó. Vamos fazer tudo de uma vez só. A carta do De Jong. Falverde. A carta do Pedri. A carta do Aljaber. Vamos colocar também. A carta do Bastone. Vamos colocar também. Agora, vamos, então, pessoal, lá para meu clube. Jogadores. E vamos fazer com todas as cartas de uma vez só. A carta do Aljaber. Eu tenho 3 cartas inegociável. Então, vamos usar as 3 cartas. Vou tentar com 50% de chance de dar certo. Se dá errado, eu uso as outras 2 para garantir. Deu falha, então. Tudo bem. Agora, eu vou na garantia. Usando as 2 cartas inegociável. As 3 são inegociável. Agora, é garantido, tá? Então, fica aí para vocês também ver. Se você usar 2, é garantido que você vai subir a classificação. Se acaso você tem 2 cartas inegociável e quer usar as 2, pode usar, então, sem problemas. Agora, vamos, então, para a outra carta. E vamos fazer a subida de classificação. Vamos para a carta aqui do Bastone. Vamos, então, usar a carta dele, né? Eu tenho a carta dele aqui, inegociável. E tenho carta negociável. A carta inegociável é a que tem um cadeadinho. As outras são negociáveis. Vou usar apenas a inegociável. E vamos para a subida de classificação. Vamos ver. Deu falha desta vez, mas eu não vou usar a carta negociável, porque não vale a pena. Compensa eu vender ele depois. Vamos para a próxima carta. O Naná. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai ter sorte na carta do Naná. E vamos ver. Deu falha também, tá? Então, como vocês podem ver, ó. Dá bastante erro também. Só que quando acerta, você consegue faturar umas boas cões também. Vamos para a carta do Pedri. Confirmar. E pronto. Vamos ver. E deu falha também, hein? Tô tendo azar, hein, pessoal? É melhor vocês irem na garantia, hein? Porque a 3D não tá funcionando muito bem não, hein? Mas vamos lá. Quero mostrar certinho pra vocês aqui como eu estou fazendo, tá? A carta do Valverde deu certo. Ok. Conseguimos subir a classificação usando a carta inegociável. Agora vamos para a próxima carta. É a carta do De Jong. Subida de classificação. Usar inegociável. E vamos ver se a gente vai ter sorte. E vamos lá. Deu certo com a carta do De Jong. Muito bom, né, pessoal? Agora é só vender as cartinhas. Como eu queria mostrar pra vocês. Vamos então aqui para meus jogadores e vender as cartas. Então a gente não conseguiu a subida de classificação no Benaster. Então a gente vai estar vendendo essa carta. Recomendo tentar vender pelo preço máximo. As cartas que não deu certo, recomendo sempre tentar vender pelo preço máximo. Ou perto disso. No caso eu vou listar por 7 milhões e 300. Pra gente não perder coins. Aí vamos para a carta do Valverde. A gente conseguiu a subida de classificação nele. Ele está valendo 11 milhões de coins. Vamos colocar pra vender. A próxima carta é a carta do De Jong. Vamos selecionar, desbloquear e colocar pra vender. Está saindo por 5 milhões e 650 mil coins. Vamos colocar pra vender. A outra carta é a carta do Al Jaber. Vamos colocar pra vender. 3 milhões e 110 mil coins. Confirmar, pronto. Agora vamos para a carta do Bastone. Vamos colocar pra vender no preço máximo. As cartas que não deu certo, sempre recomendo voltar. Lista no mercado pelo preço máximo. Vamos para a carta do Pedri. Lista também no mercado. 4 milhões e 570 mil coins. A carta do Ananá. Vamos colocar também pra vender no preço máximo. Está 5 milhões e 110 mil coins. E é isso aí, tá pessoal. Então coloquei pra vender todas as cartas que eu adquiri. Pra mostrar pra vocês. As cartas já estão vendendo. Fazendo isso, você ganha mais coins do que você comprando na joia verde. E usando a classificação para a joia azul. Então, se você compra na joia azul. E tenta a sorte pra classificar para a joia roxa. Você tem a chance de ganhar mais coins. Então, tenta a sorte. Vale a pena, eu acho, na minha opinião. Então, como o jogo dá muitas cartas inegociáveis. Vale muito a pena. Então, como o jogo dá tantas cartas inegociáveis pra gente. Eu acho que, na minha opinião, vale a pena vocês tentar aí. 50% de chance de dar certo. E 50% de chance de dar errado. Na minha opinião, tá. Então, como eu tenho várias outras cartinhas inegociáveis. Eu vou estar fazendo isso com todas as cartinhas inegociáveis que eu tenho. Recomendo vocês fazer, então, esta dica de trade, tá. Quanto mais cartinhas inegociáveis você tem. Melhor é pra você. Que daí você vai estar fazendo muitas coins com certeza, tá. Então, fica aí pra vocês essa dica de trade. Olha o tanto de cartas inegociáveis que a gente tem. Que dá pra fazer esta trade que eu ensinei pra vocês. Agora, então, tá aí as cartas que eu consegui classificar. E as cartas que eu não consegui classificar. Coloquei pra vender pelo mesmo valor. Praticamente que eu paguei. Ou um pouquinho mais, tá. Então, sempre tenta vender as cartas que você comprou. E não conseguiu classificar. Pelo maior valor que está saindo no mercado. E que uma hora ela sai. Pra você não perder tantas coins. As cartas que a gente conseguiu subir a classificação. A carta do Endo. Kanté. Salah. Lewandowski. Valverde. De Jong. Aljaber. Aí a gente não conseguiu a carta do Bastone. Pedri. Onaná. E Benacer. São quatro cartinhas que a gente não conseguiu. E o resto tudo a gente conseguiu subir a classificação. Para a joia roxa. Então, vamos resgatar as coins que estão aqui. São 65 milhões de coins, tá. Então, tem duas cartas para vender. Depois, essas cartas vão estar saindo. Então, pessoal. Fica aí para vocês essa dica de trade. Se você tem várias cartas inegociável. Recomendo vocês fazer essa opção. Que vocês vão estar ganhando mais coins aqui. Com a sua carta inegociável. Ok, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa seu like. Seu like e a sua inscrição é muito importante. Para estar ajudando o canal. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.